Boa tarde a todos. Quando estava a mencionar as paróquias que me estão confiadas, estava-me a recordar que, quando olhámos a devoção à Nossa Senhora das Dores, são sete dores. Eu tenho sete comunidades. Não sei se há algum paralelismo entre o septenário das dores e o septenário das comunidades que me estão confiadas. Que literalmente vão do mar à serra. Explanado o tempo 1, incumbe-me agora a apresentar, de forma sucinta, o tempo 2 do itinerário de Iniciação à Vida Cristã, que se intitula, precisamente, Iniciação à Vida Cristã. Grosso modo, corresponde no percurso do catecomenado ao tempo do catecomenado, em sentido estrito. Em continuidade com a reflexão que temos efetuado, na qual recordámos que a catequese que brota do mandato missionário do Senhor busca fazer ressoar continuamente o anúncio da sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que a sua vida seja transformada, importa compreendermos que a catequese, mais do que um ensino ao estilo escolar, encontra-se ao serviço da Palavra de Deus, de tal forma que acompanha, educa e forma na fé, introduz na celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humana. Esta afirmação do novo Diretório para a Catequese, número 55, insere-nos na dinâmica de renovação que a Igreja Portuguesa procura empreender, procurando que a catequese passe urgentemente do modelo escolar ao modelo catecomenado, como muito bem já escutámos. Uma catequese não centrada em conhecimentos cerebrais, como nos recordava a carta pastoral, a alegria do encontro com Jesus Cristo, mas centrada no encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. Dado que, no início do ser cristão, como nos recordava Bento XVI, não se encontra uma decisão ética ou uma grande ideia, nem nenhum esquema de pensamento, mas, sobretudo, o encontro com o acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Porque, conseguinte, a catequese, como etapa privilegiada do processo de evangelização, insere-nos e depende totalmente da existência ou não deste encontro com Jesus Cristo. Na mesma linha, o Papa Francisco, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, o documento programático do seu pontificado, afirma que não podemos perseverar numa evangelização cheia de ardor que não estávamos convencidos. E, há pouco, quando éramos convidados a expressar, de forma viva, algumas respostas muito simples, estávamos a recordar, ou éramos convidados a recordar, que, mais importante que termos um pensamento bem estruturado, ainda que seja importante, em primeiríssimo lugar está a forma como nós vivemos, a forma como nós testemunhamos. Diríamos, a alegria que brota, não aquela alegria feita só de risos, mas aquela alegria que nos faz ser serenos, tanto nos dias bons, como nos dias de tempestade. Faça isto, correspondendo ao núcleo da missão da Catequese, da Infância e Adolescência, favorecer este encontro vivo com o Senhor Jesus, por parte dos membros mais novos das nossas comunidades cristais, não se pode deixar de cooperar, de procurar envolver e cooperar com as famílias, das crianças e dos adolescentes, tudo isto processado no contexto da comunidade cristal. Neste sentido, o segundo tempo do itinerário, apresenta, se me permitem a expressão, o seguinte esqueleto. Como veem, organiza-se em torno de três anos, correspondentes, grosso modo, aos atuais segundo, terceiro e quarto anos, estes divididos em dois percursos cada um, em percursos semestrais. Em cada percurso, insere-se uma celebração, à exceção do percurso 2, que não tem uma celebração específica no sentido da importância das demais, mas que tem previsto, e já lá chegaremos, também um momento celebrativo. A entrega da Bíblia às famílias, no primeiro percurso, a entrega da oração dominical do Pai Nosso, no terceiro percurso, a recepção da primeira comunhão, no quarto, a entrega da Bíblia às crianças, no quinto, e, por fim, a entrega do credo, no sexto percurso. Entre as suas características, salientam-se, tratar-se de uma catequese integral, orgânica e sistemática, isto é, pretende proporcionar uma aprendizagem vivencial de todas as dimensões da vida cristã, por meio de uma catequese essencial, de base, vivida em família e na comunidade. Logo, que integra a celebração dos sacramentos, da reconciliação e da iniciação cristã, segundo a situação de cada criança. Na verdade, alerta-nos este documento da Conferência Epispoal Portuguesa, que certamente temos em mãos, ou já ouvimos falar, que importa ter em conta o ritmo de cada pessoa e o seu grau de adesão a Jesus Cristo. Por conseguinte, no processo de discernimento para a celebração dos sacramentos, reveste-se de capital importância valorizar o caminho de discipulado percorrido, a maturidade das atitudes e opções de vida, a pertença à comunidade cristã e o testemunho de fé. No caso das crianças, a celebração da primeira comunhão, como já vimos, ocorrerá durante este tempo 2, no contexto do percurso 4. Quanto às crianças não batizadas, deve seguir-se o ritual da iniciação cristã dos adultos, no que se refere à iniciação das crianças em idade de catequese. Por isso, um caminho que favorece, um itedrário que favorece, perdão, um caminho conjunto de pais e filhos. Está-se, pois, diante de uma ocasião propícia para a evangelização das famílias. Na verdade, a iniciação cristã dos filhos constitui uma oportunidade favorável para a realização de um percurso de fé que envolva toda a família, possibilitando que pais e filhos percorram lado a lado o caminho da fé. Em quarto lugar, compreendo, como disse há pouco, as crianças nas idades mais ou menos entre os 7, 8 anos e os 9, 10 anos. Pretende-se, assim, que crianças e pais possam, primeiro, experimentar e viver a alegria do encontro com Jesus Cristo, que nos revela o Pai na força do Espírito, aprofundando os principais mistérios da fé cristã. Segundo, caminhar num grupo de fé como discípulos de Jesus, aderindo ao seu projeto num dinamismo de conversão permanente, escutando a sua palavra, vivendo uma vida de oração e praticando a caridade. Terceiro, ser introduzidos à liturgia e à vida da Igreja mediante o itinerário catecumenal e pela celebração dos sacramentos, que a vivência comunitária e o sentimento de pertença filial à Igreja favoreçam a vivência de uma espiritualidade comunhão à semelhança e à imagem da trindade. Quarto, é experimentar que a família é o lugar natural de transmissão da fé. Com efeito, na família, a boa nova da salvação é relacionada com a vida cotidiana e as virtudes e os valores são vividos e propostos de acordo com o Evangelho. Sendo verdade que os pais estão incumbidos de anunciar o carigma aos seus filhos, o certo é que a educação dos filhos assume um cariz mais testemunhal, ocasional e permanente através, segundo Emile Albaric, de uma pedagogia da imersão, do contágio, da osmose, mediante a qual a família se converte no primeiro lugar de geração, transmissão e encarnação da fé cristã. Por outro lado, se afirmamos que o encontro com Cristo deve atingir a totalidade do ser humano, de modo algum se podem dispensar dele as pessoas que fazem parte da vida dos que com ele se encontram. Posto isto, gostaria apenas de apresentar algumas considerações gerais. Por vezes, quando estamos diante de uma novidade e este itinerário é uma novidade, uma boa novidade, podemos ser assaltados por um certo sentimento de temor. Parece que já não estou com idade, parece que não tenho capacidade. O que é mais importante quando tivermos os materiais catequéticos nas mãos, quando começarmos a concretizá-los, não é tanto o saber aplicar em sentido estrito aquilo que se encontra proposto para cada encontro. Se bem que isso é importante. O que é mais importante é sabermos, a meu ver, aquilo que está no seu entorno geral, aqueles que são os seus pilares. Por caso contrário, poderemos correr o risco de continuar uma mentalidade apenas com novos materiais. Daí que importa compreender que os objetivos e conteúdos de cada percurso estão pensados na perspectiva das famílias dos pais e das crianças trabalhados em simultâneo com pais e filhos. Claro que estamos no âmbito da proposta. Propomos aos pais. A fé propõe-se. Naturalmente que aqueles que por algum motivo não queiram participar neste caminho de fé serão respeitados e as crianças naturalmente que não serão excluídas. Mas isso não nos pode admitir da nossa missão de propor. Propor um caminho. Estes seis percursos como falámos já há pouco dividem-se de forma semestral mais ou menos de setembro a janeiro e depois de fevereiro a junho. De uma forma sintética almeja-se um caminho que envolva os pais e os filhos colocando-os lado a lado. Para tal valoriza-se a liturgia e de modo particular a Eucaristia Dominical no dia do Senhor tal como os sacramentos da iniciação cristã. Dado que a catequese não pode ser reduzida a um grupo de estudo ou de aprendizagem precisa de possuir o ritmo da Igreja que de forma comunitária escuta a palavra celebra o mistério aprende a orar e parte para o anúncio convergindo para a celebração do mistério pascal na Eucaristia. Compreende-se pois que a liturgia consiste na ocasião habitual de encontro entre os membros da comunidade. logo é tarefa da catequese inserir o crente na vida eclesial sendo que a primeira recebe da segunda o seu horizonte e ambiente vital. Por outro lado dado que as ações litúrgicas celebram o dono da fé torna-se necessário que os crentes adquiram uma participação consciente na liturgia sendo por isso missão da catequese promover o conhecimento dos sinais e significados litúrgicos e sacramentais assim como da dimensão comunitária da celebração. De facto pela participação nos variados momentos da vida comunitária onde Deus se revela e se dá a catequese permite uma introdução na comunhão de vida e de amor. Tal permite afirmar que a liturgia é um espaço privilegiado para a catequese pois a liturgia torna presente a história da salvação anunciada na catequese convidado os crentes a participar nela como verdadeiros atores e não como meros espectadores. por forma a que a sua história se torne uma história santa. Em virtude disso compreende-se que a catequese necessite de deter uma dimensão litúrgica encarregando-se sobretudo de levar a cabo uma explicação e uma vivência dos ritos. A explicação porque a catequese necessita e mostra-lhes o sentido e a história dos ritos. Vivência porque a catequese necessita de celebrações onde os participantes vivam o que aprendem. Desta forma tal como a palavra conduz ao sacramento a catequese conduz à liturgia. Por outro lado recupera-se o papel imprescindível da família na transmissão da fé. Na verdade partindo da concepção patrística bem conhecida por todos da família como igreja doméstica e tendo consciência de que é nela que ocorre a transmissão de fé aos mais jovens ao mesmo tempo que muitas enfrentam uma situação de crise generalizada o que coloca em risco a sua missão urge educar os pais na fé pois são os garantes da transmissão da fé aos filhos. Não obstante as dificuldades a família permanece como lugar charneira nos caminhos de vida das pessoas de modo particular das crianças e dos jovens o que vale também para tudo o que diz respeito à fé constituindo o ambiente ideal para o despertar religioso e primeiro agente de socialização das novas gerações consequentemente o futuro da fé cristã necessita que a instituição familiar se torne novamente o ambiente genuíno onde se vivam as experiências fundamentais da vida entre as quais se conta a experiência religiosa a partir das suas variadas relações a família é convocada a tornar-se presença ativa e salvífica do amor de Deus no mundo em detrimento disto a importância da família na vida da igreja radica no facto desta realizar a sua missão na construção das famílias e por suas vezes as famílias construírem a igreja tornando cada família uma realidade eclesial uma realidade intergeracional e por isso um sinal e sacramento da presença de Deus trindado daí que a renovação que nós queremos para a catequese e de certa forma uma grande parte uma cota parte da eficácia deste itinerário que se propõe somente poderá ser frutífera se precedida e acompanhada pela iniciação à fé na família este ambiente natural onde esta iniciação se desenvolve aliás sabemos por a experiência o que acontece por melhor que sejam os programas por melhor que sejam os materiais catequéticos por mais exímios que sejamos nós catequistas se ao final do encontro semanal a criança não encontrar em sua casa uma família que respira e vive a fé de muito pouco valorão os nossos esforços na realidade como podemos querer que uma criança reze diariamente e participe regularmente nos atos da vida da comunidade especialmente na Eucaristia Dominical se o não vê fazer os pais a que está particularmente ligado todavia convém realçar que uma efetiva colaboração das famílias na vida eclesial deve evitar a tentação de as reduzir a mero objeto de atenção pastoral cuidando que elas se tornem protagonistas oferecendo-lhes locais e momentos de formação de confronto das suas vidas com o Evangelho e já agora com as demais famílias e de acompanhamento é depois de um salto qualitativo que somos chamados a realizar deixar-nos de olhar para a família e como mero instrumento de cooperação para a ver como o espaço central e preferencial da evangelização e claro dentro desta da própria catequese por tudo isto este tempo como de resto todo o itinerário centra-se na comunidade cristã esta traduz o lugar privilegiado a catequese nos qual os cristãos se tornam povo de Deus e no qual se alimentam de um pão da palavra e do pão da eucaristia sendo daí reenviados para a missão nos vários quadrantes da vida por isso a catequese obra da igreja tem na comunidade cristal o seu verdadeiro sujeito devendo esta ser um sinal de união fraternal condição imprescindível para a credibilidade da mensagem cristal transmitida na catequese e sabemos que quando na comunidade não há união quando na comunidade existe desunião encontramos aqui um grave entrave à vida à transmissão da fé e à vivência da própria fé permitam-me só uma parte que aconteceu na minha vida pastoral há uns tempos atrás tive uma celebração numa comunidade que não foi em Viana por isso posso falar à vontade e essa comunidade estava dividida uma comunidade muito pequenita a mesma são todos primos uns dos outros e portanto estavam a haver divergências por causa de quem cuidava ou não da capela mas todos foram à missa naquele dia mas cada um ficou no seu banco todos olhavam de canto uns para os outros era muito curioso e no final alguns que tinham presenciado aquela celebração disseram mas como é que nós podemos viver a nossa fé como é que nos podem dizer que ser cristão é um caminho de felicidade se quando vimos à igreja se quando estamos diante de uma comunidade que na igreja naquela assembleia celebrando tem sua expressão não existe união daí que a catequese obra da igreja tenha na comunidade o seu verdadeiro sujeito devendo esta ser um sinal de união fraternal assim se compreende que o diretório para a catequese aponta a comunidade cristã como a origem o lugar e a meta da catequese como já referimos na verdade a fé nasce da profissão de fé da igreja numa comunidade crente dá a tratar-se do lugar onde a mensagem cristã se torna um acontecimento concreto visível sendo que a catequese tem igualmente como meta a profissão da fé da igreja por parte de cada catequizante e veremos como isso concretiza daqui a pouco procurando assim gerar comunidade a comunidade cristã é pois repito o principal sujeito da catequese sendo por meio dela que a igreja depositária do evangelho cumpre a sua função de mãe e educadora tratando-se de uma ação educativa exercida num contexto comunitário rico de relações tendo por base a responsabilidade de cada membro em suma a catequese tem como missão desenvolver o sentido de pertença à igreja educar para o sentido de comunhão eclesial formar para o sentido de corresponsabilidade eclesial contribuindo como sujeitos ativos para a edificação da comunidade e como discípulos missionários para o seu crescimento em detrimento disto trata-se simultaneamente de uma catequese com a família a igreja tem por missão ajudar as famílias a viver a sua vocação evangelizadora levando-as a experimentar que o evangelho é a alegria que enche o coração e a vida inteira tendo em conta a situação concreta de cada família faz-se ecoar o querigma como um anúncio diretamente ligado à vida das pessoas portanto a iniciação cristal dos filhos constitui como já por diversas vezes escutámos e como sabemos uma oportunidade ideal e se calhar em muitos casos única para a proposta de realização de um percurso catecumenal que envolva toda a família no qual os pais podem livremente aceitar ou não participar como membros de um grupo de fé com os outros pais e com as primeiras testemunhas junto dos seus filhos tornam-se cristãos percorrendo lado a lado com os seus filhos o caminho da fé através dos ritos celebrações a experiência de vida cristã participação progressiva na vida da comunidade cristã e na celebração dos sacramentos desta maneira ajudam-se as famílias a tomar maior consciência da sua missão acompanhando-as e se a tónica se coloca na mudança de paradigma na prática catequética urge pois que os pais superem e que nós ajudemos os pais a superar a mentalidade de delegação que ainda existe de delegarem esta missão importante da educação cristã dos seus filhos a passa a expressão especialistas de educação religiosa isso é lá na paróquia com os catequistas por conseguinte a catequese com a família concretiza-se na catequese na comunidade cristã esta como família de famílias tem por missão potenciar a vida familiar e ser um lugar de fraternidade entre todos sendo sua missão acolher acompanhar e capacitar as famílias para viverem a beleza da sua vocação ao amor e apoiá-las na sua missão evangelizadora esta concretiza-se durante este tempo 2 nas seguintes modalidades por um lado grupos de famílias englobando pais e filhos por outro lado grupos só de pais e depois ainda grupos só de crianças ou se quisermos inverter grupos de pais e grupos de crianças enquanto uns estão com o catequista os outros encontram-se também com o catequista ou com o animador da catequese adultos no caso das famílias dos adultos e depois em determinados momentos propõem-se alguns encontros diríamos intergeracionais que envolvem pais e filhos no mesmo caminho e quando referimos pais não estamos apenas a assingir-nos ao pai e à mãe da criança englobamos também todos os outros membros da família ou não que contribuem para a educação religiosa das crianças que muitas vezes são os avós ou por vezes são outros que fazem a vez dos pais enquanto educadores com isto objetiva-se uma catequese sistemática catequese de adultos com os pais em simultâneo com a catequese dos filhos de modo que os pais possam descobrir a alegria da fé para depois dar testemunho dela junto dos seus filhos além disso a catequese com a família também inclui encontros de catequese onde participam todos os pais mesmo aqueles que por algum motivo válido não queiram percorrer este percurso de catequese adultos este percurso no grupo de pais esta catequese comporta encontros e celebrações na comunidade por outro lado o percurso deste tempo 2 também aponta para uma catequese na família como é bem sabido a família cristal constitui o lugar natural da iniciação à vida cristal constituindo um lugar de primeiro anúncio e de transmissão primeira da fé esta transmissão que se faz grande parte e sobretudo como em dialeto o dialeto da família o dialeto do amor consequentemente busca-se edificar a igreja doméstica por meio do fomento do diálogo ocasional a partir dos acontecimentos de vida diários de certos momentos orantes de certas orações e celebrações familiares em suma a catequese cão e na família pretende reformular a iniciação cristal das crianças abandonando-se o modelo escolar buscando envolver-se os pais valorizando-se a vivência litúrgica tudo isto no seio da comunidade cristal além disso este segundo tempo como sabemos vai ao encontro daquilo que o catecomenado no seu segundo tempo nos inspira daí que se trata de um itinerário de inspiração catecomenal ou de um percurso no caso embora todo o itinerário é de inspiração catecomenal este percurso não é a exceção por conseguinte de uma forma sintética convido-vos a determos um pouco da nossa atenção nos seis percursos que constituem este tempo do itinerário se quiserem nas páginas 25 e 26 deste documento encontram as linhas gerais algumas das quais já apresentei outras se calhar que ainda serão explanadas seis percursos como disse ao início correspondem a três anos cada ano dividido em dois semestres como entroito ao périco por cada percurso que faremos de uma forma muito rápida importa referir que em cada um como disse há pouco são propostos dois grupos o grupo de catequese com as crianças sob orientação de catequistas cada grupo de catequese é convocado a tornar-se uma pequena comunidade cristã que se entreajuda no encontro com Jesus orientado por um grupo por um catequista trata-se de um grupo de amigos unidos não apenas por simples laços humanos mas pelo amor de Deus revelado em Cristo o mesmo que um dos cristãos numa só igreja logo com um ambiente normal da catequese nele participam semanalmente todas as crianças permitam-me só um à parte quando abordamos o grupo de catequese como um grupo de amigos temos a finalidade precisamente de o deslocar de uma espécie de turma quando cheguei a uma paróquia que não vou dizer o nome também não foi em Viana para os de Viana não ficarem ofendidos nem foi em nenhuma diocese de Portugal para não ofender ninguém numa pequena formação que orientei alguns catequistas grande parte da linguagem foi os meus alunos os meus alunos do segundo ano os meus alunos do quarto e no final de cada mês faço um teste só me faltou perguntar mas afinal com tanta aprendizagem com tanta exigência há quadro de honra no fim não havia por outro lado temos grupos de adultos pais familiares e outros educadores sob orientação de catequistas consistindo numa proposta repito numa proposta de catequese dirigida a adultos por forma a poderem descobrir a alegria da fé dando testemunho dela junto das crianças e no seu cotidiano ao bem dos encontros entre as crianças e os adultos nos respectivos grupos também se prevêem encontros simultâneos que possibilitem que possibilitem aos adultos uma participação ativa promovendo-os como evangelizadores dos seus filhos ainda se prevê a celebração própria de cada percurso sendo que esses encontros celebrativos encontram-se em profunda ligação com os ritos do catecomunado e pretendem vincar o imprescindível pilar comunitário depois de isto vamos então fazer uma pequena viagem sobre estes seis percursos pequena para não ferir o tempo que me foi destinado o primeiro percurso corresponde ao discipulado primeiro ano primeiro ano deste tempo primeiro semestre portanto corresponderia utilizar ainda em paralismo com o anterior itinerário ao atual segundo ano tem como objetivos fascinar-se por Jesus descobrir que ele nos chama a segui-lo aprofundar o desejo de seguir Jesus como seus discípulos conhecer os relatos do chamamento dos primeiros discípulos motivar-se para aprofundar a fé caminhada em grupo e seguir Jesus Cristo como discípulo na igreja para cada percurso um objectivos e conteúdos depois se alguém quiser eu faculto esta apresentação para sermos mais céleres este é um quadro geral do primeiro percurso que apresenta já o conjunto de encontros catequéticos quer com os pais quer com as crianças e depois os encontros diríamos em simultâneo catequeses com a família ou encontros com a família apesar de o título de alguns encontros não ser semelhante ou não ser igual a temática é similar de forma a que aquilo que os pais refletiram aquilo que os pais conversaram porque quando falamos dos grupos de pais naturalmente que não será uma catequese semelhante na sua forma de organizar com a das crianças não podemos falar para os pais como estamos a falar para as crianças senão corremos o risco de ficarmos a falar para as paredes mas com o objetivo de que depois os pais possam com os filhos conversar possa-se possibilitar para essa redundância o diálogo em família o diálogo que se torna partilha o diálogo que atrai porque as crianças mesmo que muitas vezes não tínhamos essa ideia seguem muito aquelas que são as atitudes dos adultos sobretudo nestas idades mais terras e se os pais vivem e se os pais mostram entusiasmo e se os pais falam com paixão e o mesmo vale para nós catequistas nos diferentes ámbitos se nós falamos com paixão certamente que a mensagem transmite-se muito melhor ainda que muitas vezes a forma de apresentação possa de um ponto de vista metodológico não ser a ideal ou não ser a mais perfeita possível mas se nos mostrarmos apaixonados se mostrarmos que vale a pena pela forma como vivemos pela forma como nos apresentamos certamente que estamos a criar naqueles que nos estão a escutar um ambiente favorável um terreno fértil para que a semente da fé possa germinar e mais ou menos cada percurso tem cerca de 12 encontros um ou outro terá 13 encontros mas andará por aqui no final do percurso 1 faz-se a celebração da entrega das bíblias às famílias o percurso 2 terá como título os amigos de Jesus estamos no segundo semestre do primeiro ano objetiva edificar o grupo da catequese tendo como fundamento a amizade com Jesus conhecer alguns dos amigos de Jesus identificar-se com eles cultivar a amizade com Jesus na oração ser igreja escutando e anunciando a palavra vivendo a comunhão celebrando a fé na liturgia e praticando a caridade a estes objetivos correspondem alguns conteúdos que se materializam no seguinte itinerário ou na seguinte organização por exemplo neste percurso 2 o momento final será um encontro celebrativo o percurso 3 terá como tema o reino de Deus pretende descobrir que Jesus inaugura e realiza o reino de Deus no meio de nós motivar-se a viver os valores e as atitudes do novo reino que Jesus anuncia é experimentar que ser discípulo e amigo de Jesus implica acolher e construir o reino seguem-se os respectivos conteúdos e a respectiva organização geral no final do percurso 3 celebra-se a entrega do símbolo da fé de seguida o percurso 4 portanto estamos já no segundo semestre do segundo ano tem como título o Deus de Jesus Cristo com o objetivo de se adquirir uma visão de conjunto de toda a Bíblia descobrindo o Deus que se revela através da sua palavra contactar com personagens e etapas essenciais da história da salvação desenvolver atitudes de escuta e resposta à palavra de Deus que nos chama e envia como discípulos missionários conhecer os aspectos essenciais do mistério cristão o percurso 5 já no primeiro semestre do terceiro ano se a minha matemática está certa tem como título Pai Nosso e a objetiva aprofundar o conhecimento vivencial do mistério cristão através da oração do Pai Nosso intensificar a relação com Deus na oração reconhecendo-se como seu filho viver como filho de Deus testemunhando o perdão num processo de conversão e adesão a Deus os conteúdos são relativamente fáceis de assimilar para quem como todos nós sabe de cor e salteado a oração dominical neste percurso integra-se a celebração da entrega da oração dominical uma celebração inspirada no ritual de iniciação cristal dos adultos por fim o percurso 6 portanto no segundo semestre do terceiro ano intitula-se a celebração da fé e sacramentos pretende-se celebrar a fé participando na vida litúrgica através da oração e da celebração dos sacramentos concretamente o batismo a confirmação a eucaristia e a reconciliação aprofundar o significado dos sacramentos viver a presença salvadora de Deus na própria vida e no mundo como podem reparar em alguns encontros catequéticos como por exemplo no sexto no sétimo e veremos depois no oitavo estes escrutínios são também inspirados no ritual de iniciação cristal dos adultos e que são habitualmente propostos para os domingos da quaresma concretamente terceiro, quarto e quinto portanto grosso modo este é o tempo dois que nos é proposto mais do que repito mais do que aplicarmos os materiais catequetes ou de querermos quase que de uma forma muito rigorosa aplicá-los embora isso seja importante porque eles nos ajudam a ambientar e nos ajudam a estruturar a organização de cada encontro aquilo que me parece mais importante é nós termos a consciência destes três pilares que estão na base deste percurso e de certa forma todo o itinerário é a envolvência da família na liturgia e por sua vez na comunidade daí que e com isto concluo estamos perante uma etapa de um percurso que a par com o constante com o restante itinerário propõe uma renovação audaz é certo mas igualmente absolutamente necessária em função do contexto sociocultural e religioso diurnos por agora a maioria dos pais ainda apresentam os filhos à catequese mas nós sabemos que não tardarão diria algumas décadas mas se calhar alguns anos em que essa situação já não ocorrerá da mesma forma e refirmo à diocese de onde sou proveniente mesmo nos ambientes mais rurais onde já certos pais não colocam os seus filhos na catequese já não colocam já não de certa forma já não dão corpo àquela que foi aquilo que foi o seu compromisso no dia do batismo por isso pesem as tremendas dificuldades com que a catequese aliás como toda a pastoral se defronta permitam-me apenas partilhar sem querer ser moralista que não nos podemos conformar com esta situação é certo nem nos resignarmos ao fatalismo de tudo parecer negativo e perdido ao invés na linha da conversão pastoral de que tanto nos apela o Papa Francisco saibamos abrir-nos com esperança com alegria aos novos ventos que se estão a impor despertando o olhar e cultivando a disponibilidade para acolher as agradáveis surpresas que o Espírito nos vai provocando e este itinerário é uma delas obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto